e beleza rapaziada mais um vídeo aí iniciando aí ó é hoje o palco rapaziada aí ó pedem tá em eu não sei o nome daqui direito depois vou pegar lá e vou ver perto da minha casa aqui ó hoje é dia 5 de março e tá fazendo uma pescaria aí ó fica bike trouxe massa artificial não trouxe isca viva porém aí se eu quiser isca viva ali tem vou tentar tá batendo mais artificial no começo aqui para ver se sai alguma coisa tô sozinho aqui por enquanto rapaziada coisa linda em você tá doido a maré tá cheia cheio de remanso na água e onda pulando tá tendo movimentação aí ó acredito que hoje só alguma coisinha para você estar dando uma olhada rapaziada lembrando a quem não foi inscrito no canal corra lá se inscreva dá aquela moral para nós lá tá continuando no canal aí crescendo a cada dia mais acompanha o vídeo aí rapaziada e para lá é minha casa rapaziada para quem não conhece de barca aqui uns dois minutinhos de barca assim ó aqui nesse canal já sai na minha casa o que é que é pedem tá em sei qual que é aqui depois eu vou dar uma olhada lá no começo da placa e vou estar mostrando para vocês e aí é o cheio de barco parado e aqui é onde que sai as embarcação para a praia sair tudo daqui E aí ó A baseada vou trocar de lugar que o os pernilongo tá dando um banho para mim não aqui não hei não conseguiu nem pescar direito tem muito pernilongo aqui e tá picando minha perna muito, eu vim de bermuda tá ruim eu vou lá pra praia agora acompanha o vídeo aí rapaziada tá bom? não sai daí não Ismael, Ismael da pesca aí ó vai lá pra praia agora acompanha o vídeo aí Ismael, você vai ver cheguei aqui rapaziada na praia do sonho tem quem tá aí ó isso é danadinha, tá aqui tentar capturar os peixinhos atrás daquelas pedras vamos ver se bate alguma coisinha aí no gig acompanha o vídeo aí rapaziada não vai deixar pra filmando porque aqui é meio perigoso deixar o celular aqui filmando aqui eu tô ali de costas também tem um monte de gente do meu lado, do outro lado, aí é ruim mas se é alguma coisinha eu vou tá mostrando o que é que tinha o que é? O que é que é que ia? Eu falei oi oi Tchau, tchau. 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 Estou com fome já, rapaziada. Tchau. 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 É, hein? Usa linda, hein? Você é louco! Você é louco! Ape! 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 Obrigado.